E aí galera, esse aqui é um rolo de Fanta G7, teclado de 2008, top de linha ainda. Tô aqui com o meu brother Hernani, seu teclado aqui top de linha. Gostra aí Hernani pra galera como é que faz o som no Fanta G7. Qual é irmão? MC Hernani? Qual é irmão? Tá na parada aqui, tá ligado, vou soltando pra cada um aqui pra vocês. Gostozinho, gostozinho, gostozinho. Tá na parada aqui, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado.